E aí galera tudo bem estamos de novo aqui no DCS World com essa máquina aqui na sua tela de novo pessoal o título deve ser AGM-65E ou seja o Maverick guiado a laser Maverick guiado a laser eu fiz um vídeo anterior com a versão F Espero que vocês tenham visto o vídeo dá um joinha e tem assinado o canal esse vídeo aqui eu vou fazer ele em duas partes eu vou fazer essa parte aqui de uma maneira mais simples só para você entender como é que funciona e localiza os alvos e depois vou fazer outro vídeo outro vídeo com o JTAC JTAC com F18 não é igual no A10 não pessoal é um pouquinho diferente mas dá para achar os alvos com ele sim tanto é que você acha eu acho que você não vai achar muitos vídeos com JTAC do FA18 tanto é que o meu canal foi até em UF mas também essa aeronave vai estar desatualizada tem mais de cinco anos eu tava é por isso que eu tô refazendo os vídeos pessoal e no começo de 2024 eu fui olhar aqui os vídeos estão todos desatualizados o pessoal do DCS disse que é atualizar essa máquina esse ano ou seja vão terminar beleza AGM-65E laser deixa eu ver aqui no mapa F10 eu vou passar no seguinte vocês entender a coisa bem simples depois eu vou fazer um vídeo com o JTAC para ficar mais realista a ideia que vou ter de decolar da base entrar em contato com JTAC voltei ao e.1 o IP que ele vai dar que as coordenadas do alvo vamos supor vamos supor que você saiba que seja o e.2 esse aqui é só para simular pessoal então as coordenadas que ele vai dar vai bater aqui no e.2 é por isso que eu vou ter de fazer outro vídeo mais realista a ideia aqui é só disparar os mísseis da maneira mais simples possível como se como você soubesse aonde está os alvos entendeu depois eu vou fazer um vídeo com o JTAC para ficar mais realista bora lá let's fly vamos voar e eu já deixei pré-configurado que nós ganhar tempo eu tenho que decolar que eu tenho que ligar o armamento e falar com o JTAC bora lá let's fly vamos voar o vídeo vai ser curtinho pessoal sobe barata grande pouso flap hoje navegação vou ter de gastar o dinheiro do contribuinte aqui hoje vamos virar o e ponte o opa só na cara ninguém merece e aqui na rua uf 15 né que tem aquela viseira rapaz do céu aquela viseira que colocaram no f 15 é um show que eu não servo na mapa acumulado ou se o mapa do Sinai aquela viseira a mão na roda o pessoal devia criar vergonha e adaptar aquilo para todos os aviões talvez se o piloto automático me passa vergonha aqui pessoal deixa eu ir ligar no armamento que o Maverick precisa carregar né deixa eu só trocar isso aqui da tela vai vir aqui pra cima eu não vou precisar do TGP aqui vem pensando peraí o vídeo vai ser curtinho depois eu vou fazer um vídeo mais realista só ver o rádio aqui JTAC vamos usar o tempo máximo não vou usar isso mas é como se eu tivesse usando é por isso que eu vou ter de fazer outro vídeo mais realista isso aqui é só para a gente disparar uns bis Aquele ele é meu relatório como eu estou carregando só o Maverick vai ser moleza para aí depois eu mostro lá no editor como é que ficou a configuração Beleza Beleza Vou dar uma pausinha aqui pessoal essa informação que temos aqui é alvo é coluna de tanques coordenadas DL 82840758 e elevação essas informações aqui é do do Waypoint para onde o sensor deveria ir mas isso eu só vou fazer é no próximo vídeo vamos supor que aquelas coordenadas babá babá eu jogo sensor no Waypoint 2 então aqui vai ser uma maneira simples só para ganhar tempo eu tava revendo o meu vídeo eu tive de ver meu vídeo lá do JTAC depois eu vou mostrar para vocês como é que eu coloco as coordenadas do JTAC para o meu sensor ir para cá eu não vou usar o TGP aqui entendeu a uma coisa importante esse código 1788 também é mudado lá no editor quando você cria a missão tanto é que porque assim que eu terminar aqui se eu não esquecer eu mostro lá para vocês mais um vídeo mais realista vai ser o próximo vídeo aqui então presumo que aquelas coordenadas babá babá e o seu sensor vá para o Waypoint 2 aonde eu tô com alvo bora lá 1,2,3,nam 52,18,MSL MX,ENTCOM,DELTA,LIMA 82848 bankrupt мен1 7,5,8 mark laser 1788,NW Of,3,500 m,3,100 m,3,800 m,Egris,East Beleza, já estou indo para o e-point 2 Que é essa informação que ele vai perguntar aqui agora Você quer ver? Está perguntando o IP, eu sei onde que é Para para ele que sei Mentiroso, sabe nada, sabe nada Aqui, a 18 O IP que está perguntando é o e-point 2 Mas aqui não existe não pessoal Isso aqui é só para a gente brincar Depois eu vou fazer um vídeo realista Só colocar o código aqui, peraí 1788 Enter Beleza, código já acionado Ah é, tem dois alvos lá Então vou ter de dar uma volta pessoal Leve-se bem, aqui eu não preciso do TGP não Só o queijo em queijo Desde que você saiba o rumo Como eu sei aqui Por isso que ele perguntou Você sabe o IP? Sei fazer Sabe nada Isso aqui é simulação Beleza, eu vou perguntar Eu vou pedir para ele ligar o laser Peraí, vamos chegar mais perto que é 10 Sabe nada Waypoint 2 Um pouquinho para a esquerda Beleza Isso aqui nós vamos fazer no próximo vídeo Mas isso aqui é só para a gente testar Beleza Vamos colocar o sensor para cá Agora vamos dar um queijo em queijo Onde está você Onde está você Olha lá Pegou, pegou, pegou E já está alocado Já está alocado Já está alocado Vamos dar um spot E vou falar para ele que eu estou indo Vou dar só um zoom Vai que você não está vendo Está vendo aqui Quando eu dei o queijo em queijo Ele estava perguntando o IP É isso aqui Só que o IP para mim é o Waypoint 2 Na verdade isso aqui é uma simulação Na vida real você tem de colocar coordenadas É por isso que ele deu aquelas coordenadas Você pega as coordenadas que ele te deu Insira aqui E manda o seu sensor para lá Aí você sabe onde está o alvo O IP Aqui não é Só para fazer um lançamento rapidinho O próximo vídeo vai ser realista pessoal Então assista esse vídeo E depois vê o outro para você ver Bora lá Vou atirar Está travado Já falei que estou indo Beleza Já atirei Larga para lá Vamos virar para cá Vamos ver o que ele vai falar Ah é Eu coloquei dois alvos Então ele vai mandar atirar de novo Vamos ficar só assistindo o show aqui Se não me engano o alvo está bem aqui No mouse aqui Bem aqui Eu acho É eu acho que é ali mesmo Eu acho que é aqui Então o monte sabe que uma viria que demora a chegar Então paciência aí Crianças Vamos ver o que ele vai falar Olha lá Já estou ultrapassando a área Uma vez ele que não chegou Aqui ó No mouse A esquerda Beleza Vamos dar uma voltinha Bora lá E volta Ele está pedindo para voltar e atirar de novo O outro vídeo vai ser mais realista Pessoal Faz de conta que você está treinando no seu campo de treinamento ali né Mas o certo é O JTA-C te dá as coordenadas Você abrir uma tela aqui Depois eu vou mostrar no vídeo Vou pensar A sexta o próximo vídeo Senão ela não tem graça não Isso aqui é só para a gente brincar Depois quando eu terminar aqui Eu mostro o JTA-C A configuração dele Trabalhar com o JTA-C aqui no DCS É meio complicado mesmo Então você tem de ler o manual do editor do DCS Que é esse mesmo pessoal E ó Já vou te falar Manual é grosso viu Se vocês acham que manual de voo é complicado Vai ler o manual para você criar a missão aqui Eu me lembro Até agora está moleza né pessoal Qualquer criancinha faz isso aqui Só pegar a distância ali Vamos continuar aqui ó Ó que mentira ó Mentiroso Vamos pedir para ele ligar o laser Espera aí O rumo do AP E o AP 2 O que é que foi mulher Opa Passei 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 Vou dar cage em cage Olha lá Procurando 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 E olha que eu estou vendo daqui Viu Os mavericos estão meio secos Beleza Achou Vai só falar Que ele é seco Fala para ele que você está indo mané Disparando Beleza Como ele que está trabalhando lá no chão hoje Problema dele Se ele errar Se o Maverick errar é culpa dele Bem aqui ó No mouse ó Depois vou fazer esse vídeo mais realista pessoal Deve-se bem Maverick demora a chegar Viu pessoal Aqui é só para vocês verem Aquilo ali Dispara e esqueça Não tem para ocupar não É muito difícil Maverick errar Mas erra viu Bem aqui no mouse À esquerda Aí vai dar confirmação de abate Aí depois eu mostro lá no editor Como é que eu configurei Ei Maverick Uai Caraca Acredito que esse cara vai passar vergonha em mim Olha aí pessoal Ah tá chegando Ai meu Deus Obrigado 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 Eu sou bom mesmo Por nada Foi o cara que travou o alvo Foi ele que deu a coordenada Foi ele que lançou o laser Bom pessoal Pera aí Pera aí Como eu falei Pera aí Cortar o som aqui Isso aqui é só uma brincadeira pessoal A ideia O próximo vídeo Transformar esse aqui Na realidade da vida O que é Você tá voando Entre em contato com o JTAC Cadê o caboclo aqui É ele aqui ó Gente fina Gente boa Aí ó Essa turminha de vagabundo Olha a cara dos caras Beleza O JTAC tem de dar as coordenadas Você insere as coordenadas Cria um waypoint Vai ter de criar um waypoint Lança o sensor Para você saber o rumo Depois que você saber o rumo Você não precisa de TGP Porque você não precisa identificar O alvo é dele Então a única coisa que é Ó pessoal Manda o F18 aí Tô aqui parceiro Qual o problema Ó Vai nessas coordenadas Coloca o seu maverick Nesse rumo aqui Que eu tenho um alvo pra você Beleza Foi isso que eu acabei de fazer Ou seja Da maneira simples O certo é você saber o IP dele O IP aqui Eu camuflei Pra gente simular Pro vídeo ficar mais curto O próximo vídeo O próximo vídeo Pessoal Eu vou colocar o JTAC Ele vai passar aquelas coordenadas Que eu mostrei pra vocês ali E vou colocar aqui no sistema E vou criar um ponto de localização Copiou? Naquela esquema pessoal Gostou do vídeo? Dá um joinha Se não gostou Pode dar um dislike Mas o principal Compartilha o vídeo Pelo amor de Deus Assina o canal O YouTube vive cobrando Disse de nós Que nem empregado Dois alvos Faz sim Faz sim Porque eu sabia onde é o IP dele O próximo vídeo Eu vou colocar As coordenadas aqui Pra ficar uma missão mais realista Aqui é só pra gente Disparar o armamento Ou seja Liga o armamento Pega o código Que o JTAC te deu Queijo em queijo Depois que você souber o rumo Ele vai travar Dispara Beleza Todo mundo feliz E eu vou pra casa E já são 6 horas E eu tenho que tomar meu café pessoal Valeu Fui Aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.